Estamos na beira litoral, em Sines. Como eu disse já noutras reportagens, estamos num local bastante bonito, terra de Basco da Gama. Acabei de visitar o Museu Basco da Gama. Pena que não me deixaram fazer registros, nem fotografia, nem imagem. Pedi simplesmente para contactar o senhor variador e presidente da Câmara, no qual nem tampouco fizeram um esforço de pedir por e-mail, por mensagem de telefone. Portanto, ficou a perder a cultura. Claro que a divulgação na revista Repórter X seria uma grande divulgação a nível mundial, uma vez que também estamos na internet, através do site. E claro, em papel para o Minho, para toda a Suíça e para o Liechtenstein. O mesmo aconteceu ontem nas Músicas do Mundo, onde pedi para entrevistar os dois cantores da Terra. Principalmente o António Cheinho, que foi o músico da Amália Rodrigues durante muitos anos. Um homem do conhecimento musical e aquele que também tem tocado em grandes badas, por aquilo que eu tirei e tive essa conclusão. E também ninguém se esforçou para me fazer chegar até ele. Muita burocracia, não só em Sines, mas também em Portugal, porque já no passado aconteceu a mesma coisa. Claro que o nosso trabalho é gratuito. Temos pontos de referência onde nós passamos, mas outros vão surgindo. Por exemplo, ontem entrevistei a senhora doutora no espaço aqui, portanto, junto à praia, que são as Tasquinhas, as Tasquinhas que, portanto, têm gastronomia, é o Festival de Gastronomia. E entrevistei, falou-me um bocadinho de história de Sines, falou-me também então das Tasquinhas e de todo o acontecimento das refeições que são ali servidas, são variedades, são representantes por vários países, como, por exemplo, eu ouvi o Brasil, a África, sei lá, a China, Portugal. E os comunistas. Fizemos uma entrevista ao Partido Comunista, que também tinha lá a sua tendinha para agradecer fundos para o Partido, no qual aproveitei e falei com um sindicalista que nos falou, por exemplo, da empresa multinacional francesa, como é que se chama, esquece-me sempre esse nome, Altaïda, Altaïda, está no Alentejo, está no Alentejo, Altice, falou-me sobre a Altice, na possibilidade de eles quererem comprar à televisão portuguesa e a outras empresas e depois, em seguida, em massa, despedirem funcionários, no qual ele, como representante também do sindicato, criticou a forma de eles trabalharem, de querer entrarem em Portugal, mas tivemos mais entrevistas por aí. entrevistei, por exemplo, o senhor presidente da Inatel, portanto, nas músicas do mundo, e assim se faz jornalismo puro e é pena que, e volto a repetir, que nos barrem quando nós estamos a tentar entrar num museu, no caso do Museu Basco da Gama, e nos barram de filmar, de fazer fotografia, simplesmente falaram-nos, mas não é tão pouco, nos deram a cara, prontos, mas é privado para eles, ok, aí já aceito, mas a parte de não haver esforço para que a gente possa entrar e divulgar ao mundo, e principalmente a Portugal, aos portugueses fora de Portugal, deixa muito a desejar, acho que deviam de ter algumas formas e rasgar, digamos, este plano que eles têm de fechar as portas à comunicação social, e o Repórter X, como toda a gente sabe, é um jornal sem fins lucrativos, é um jornal de isenção, onde todos podem participar, escrever, opinar, portanto, somos um jornal livre e, portanto, e é isso que me deixa assim um pouco confuso, quando uma instituição não dá, digamos, não abre as portas à comunicação social, neste caso, ao Repórter X, e verifiquei ontem também, nas músicas do mundo, que houveram meios de comunicação social que quiseram entrar no recinto para entrevistar os cantores, ficou a perder a cultura e os artistas, porque a revista Repórter X, felizmente, tem muito para contar, não é com mais uma ou com menos uma entrevista que vai enriquecer, claro que enriquece sim a cultura portuguesa. Muito obrigado.